Mundo da Tatu, os melhores tatuadores do Distrito Federal, tudo com a maior segurança e higienização com equipamentos autoclavados, seguindo as normas da Anvisa. Criação e aplicação de tatuagens no estilo realista, Giovanni Papa confirma isso. Aqui eu confio e recomendo. Mundo da Tatu, as mais belas tatuagens realistas, tatuagens de peixes, portraits, orientais e tradicionais. Qualidade comprovada pela Amazon Tatu e seus produtos After Care. Mundo da Tatu, 102, 103 Sul, Centro Empresarial, São Francisco, Fone 3201 7080.